Senhor Presidente, eu quero deixar registrado que em todos os momentos a nossa referência deve ser a defesa das liberdades democráticas e da Constituição. O que está em debate neste momento e decisão no dia de hoje no STF não é tão somente o destino do presidente Lula ou do indivíduo Luiz Inácio Lula da Silva, mas é se a Constituição prevalecerá ou se estaremos sucumbindo a um Estado de exceção onde todas as pressões foram direcionadas contra o STF para que ele não decida de acordo com o texto constitucional. Há muito tempo nós estamos registrando aqui neste plenário que todo o rompimento da institucionalidade tem trazido ao Brasil danos irreparáveis. Ora, tivéssemos um presidente da República de fato no Palácio do Planalto não teríamos essa condição estruturada, mas hoje o que nós temos que ter é eleições livres, esta é a garantia que o Brasil precisa para a democracia. Muito obrigada.